A galinha tirou, já tirou, mas a bicha sem vergonha, matou dois pisados, como o bichinho tá Tá novo, ainda não tem como se defender, matou dois pisados no ninho, do mais bonito que tinha, é muita tristeza, mas não tem o que fazer Estou apresentando para vocês aqui, não nasceu nenhum branco, não puxou nenhum a ela, nasceu tudinho, puxando mais o galo, o galo é um galo vermelho, um bulbo Ela chocou com sete ovos, ela pôs mais um, mas tirou tudo, tem outro pinicone ainda, vai tirar tudinho, mas infelizmente ela terminou matando dois, dos mais bonitos que tinha É muita tristeza, mas fazer o que, apresentando para vocês Que finalmente, nasceu, aqui é um reprodutor muito top demais Olha o jeito desse pintinho, nasceu tudinho, acho que vai ser tudo pulbo, não sei se vai ter algum preto Mas está aí ó, era para ser oito pintos, mas infelizmente ela terminou matando dois pisados no ninho Tem um pinicano ainda E é isso, esse é mais um vídeo que eu estou apresentando Se eu soubesse, eu tinha tirado ele logo, bem cedo Mas infelizmente, eu não sabia que ela ia pisá-los Bichinho assim, vergonha E é isso, esse é mais um vídeo E até o próximo, se Deus quiser E aí Tchau.